Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao mapa mental. A gente já falou sobre, deixa eu subir aqui, o preparo e o manejo do paciente para o exame do ultrassom abdominal. Falamos também sobre a bexiga e todas as alterações possíveis. Se você ainda não viu esses vídeos, dá uma olhada no canal do YouTube que está lá, os vídeos estão lá e eu envio também por e-mail para quem está na minha lista. Falamos sobre o centro linfático iliossacral, falamos sobre a próstata e suas alterações e hoje a gente vai falar, falamos sobre a uretra aqui também e hoje a gente vai falar sobre o útero. Então, eu vou aumentar aqui. Vamos começar com a localização do útero, a gente tem uma diferenciação aí entre corpo uterino e cornos uterinos. O corpo, ele é mais fácil de ser visibilizado, ele fica entre a bexiga e o cólon. Então, sempre que você começar o exame avaliando a bexiga, você já vai ver o cólon dorsal à bexiga e entre os dois vai estar o corpo uterino. Mesmo se a paciente for castrada, a gente consegue geralmente ver ali a topografia do côto uterino. E os cornos uterinos, eles são um pouco mais difíceis de ver e aí vai depender um pouco de algumas alterações do paciente para conseguir ou não visibilizar os cornos. Os cornos são longos e vão ali da bifurcação no corpo uterino até lá em cima, nos ovários que ficam bem caudais aos rins. Então, ele é bem compridinho e a gente consegue avaliar, às vezes, em um ponto ou outro do abdômen, quando a gente está fazendo a avaliação e a varredura do resto do abdômen. Com relação ao tamanho, também a gente vai ter variações. Então, ele pode variar conforme o tamanho da paciente, a fase do cicloestral, se ela já teve alguma gestação anterior ou não. Com relação às diferentes fases do cicloestral, o que a gente pode falar é que no diestro final e no anestro, ele fica uniformemente hipoecoico, não tem conteúdo luminal, é pequeno, é difícil de ver e a vagina e a cervix são difíceis de distinguir do resto do corpo uterino. Já no proestro, estro, metaestro e ali no início do diestro, ele pode ter um milímetro de conteúdo hiperecoico no lúmen e o diâmetro dele, em geral, é maior do que naquele outro estágio, no final do diestro e no anestro. E a gente consegue ver um espessamento focal da cervix, ela até parece, dependendo do corte que a gente pega, parece ter várias camadas, então fica fácil de distinguir do resto do corpo ali. Uma coisa importante é que o útero não tem aquelas camadas do intestino, então isso é importante para que a gente diferencie o que é intestino e o que é cor no uterino, especialmente quando ele tem alteração e tem conteúdo líquido dentro, às vezes fica difícil. Então, observem sempre a parede, as camadas da parede do intestino e o útero não tem aquela mesma estratificação. As alterações de útero. A gente tem, então, o conteúdo luminal, que pode ser uma hidrometra, uma mucometra, uma piometra, uma hemometra, dependendo do que a gente consegue ver saindo de secreção da vulva, a gente consegue dizer o que é, mas não pela imagem ultrassonográfica. Apesar da piometra, a hemometra, ter um conteúdo geralmente mais hiperecoico, a gente não pode diferenciar somente pela imagem ultrassonográfica. Então, nessas alterações aqui, o que a gente tem é uma distensão do lúmen por conteúdo. A gente tem a hiperplasia endometrial cística, que é um espessamento da parede com presença de cistos nessa parede. Os cistos são aumentos das glândulas endometriais e geralmente ocorrem em conjunto com o piometra, porque, na verdade, ela é, precede a piometra, né? Ela vem antes, ela começa com uma hiperplasia endometrial cística, que acaba virando uma piometra e aí a gente pode pegar numa fase inicial ou numa fase em que elas já estejam evidentes e juntas, né? Neoplasias de útero podem ocorrer e aí a gente vai ver nódulos, massas de tamanhos e ecogenecidades variadas, podem ser benignos, malignos, a gente também não vai diferenciar isso só pela imagem. A gente pode ter casos em que a torção uterina é mais comum que ocorra torção em casos de gestação ou de piometra, porque aí o tamanho do útero muito grande pode ter essa propensão. Até não coloquei como uma alteração aqui, mas a gente pode ter alteração da topografia do útero quando o útero entra numa hérnia, por exemplo, numa hérnia inguinal, que é bastante comum. A gente pode ter ruptura de útero, que também geralmente ocorre quando está alterado, friável pela piometra. É difícil de ver o local da ruptura, geralmente o que a gente vê é o conteúdo e a peritonite associada. A gente tem várias alterações de gestação, não é o caso aqui falar sobre elas, porque a gente não entrou no tópico gestação, mas teriam também alterações de útero que podem ocorrer, por exemplo, com presença de gás, por alteração, infecção ali de um feto morto, alguma coisa assim. E a gente tem alterações no coto uterino também, no caso de fêmeas castradas. E aqui a gente pode ter piometra de coto, lembrando que sempre que a gente desconfiar de piometra de coto é importante avaliar os pedículos ovarianos, porque a piometra ela está associada a estímulos hormonais. Então, se a gente tem a piometra de coto, provavelmente tem a síndrome do ovário remanescente. Granulomas podem ocorrer, pode ter reação a fio de sutura, a gente pode ter hematomas em pacientes que sangram muito durante a cirurgia, pode acontecer de ter um grande aumento de volume ali na topografia no período pós-cirúrgico, naqueles primeiros dias. Então, de útero era isso. Se você lembrar de mais alguma coisa que eu não coloquei aqui, podem comentar nessa postagem onde você estiver vendo ela. E aí, no próximo, a gente vai falar sobre o rim esquerdo. Até lá!